Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a imprensa, a plenária, e em relação a esse pronunciamento do Carioca, que foi colocado, debatido e discutido, já principalmente no Vale do Juruá e agora volta essa tribuna, e querer responsabilizar o Partido dos Trabalhadores, os deputados que se elegeram pelo Vale do Juruá, independente que seja do Partido dos Trabalhadores ou de outro partido que ainda não tenham tido a oportunidade de se manifestar, o vice-governador César Messias, eu acho isso de uma irresponsabilidade muito grande. Porque eu tenho certeza que a deputada Perpétua de Sá, o deputado Luiz Gonzaga, o deputado Elcio Santiago, o vice-governador César Messias, e dentre outros que são lá do Vale do Juruá, jamais iria concordar com a entrevista que o Carioca deu a este jornal. Primeiro, que não é o pensamento do Partido dos Trabalhadores em relação a Cruzeiro do Sul. Segundo, não é o pensamento do governador Binho Marques em relação a Cruzeiro do Sul. E terceiro, muito menos, do nosso vice-governador César Messias. O nosso companheiro carioca foi infeliz, aonde fez essa colocação em relação à cidade e à região do Vale do Juruá. Porque o Vale do Juruá tem um povo ordeiro, tem um povo lutador, e eu nasci naquela terra, me criei naquela terra e tenho certeza do caráter, da honra de cada cidadão de Cruzeiro do Sul. Agora nós não podemos confundir uma matéria que foi de caráter pessoal do senhor Carioca e querer envolver o Partido dos Trabalhadores, envolver o governo. Quando eu vejo, querendo fazer essa mistura, apesar do Carioca ter feito essa entrevista, eu fico preocupado, porque, de repente, se diz aqui, ora, o Partido dos Trabalhadores não faz nada em Cruzeiro do Sul. Se denuncia aqui que a maternidade está em condições precárias, que eu concordo com vossa excelência, deputado Dômitos. Agora, conte a verdade, não conte a história pela metade, conte que a maternidade de Cruzeiro do Sul está em obras, que vai ser uma das maternidades mais modernas daquela região. É muito fácil vir aqui e querer confundir a população. Vamos falar a verdade, vamos contar a história completa. Não vamos contar a história só daquela parte que nos interessa. A maternidade de Cruzeiro do Sul passa por uma reforma, por uma ampliação, aonde vai ter uma maternidade que vai prestar um serviço de qualidade à nossa querida Cruzeiro do Sul e toda a região do Vale do Juruá. E dizer que Cruzeiro do Sul, o governo não faz nada em Cruzeiro do Sul, é de uma injustiça muito grande. Talvez vossa excelência tenha andado muito pouco na região do Vale do Juruá. Vá nos ramais que estão sendo recuperados, em parceria com as prefeituras. O senhor foi lá no porto, a senhora foi lá no porto, aonde está sendo construída a ponte. A senhora conhece a maternidade, a senhora conhece a Avenida Manson Lima, que é lá na sua rua onde a senhora mora. A senhora vai verificar as escolas que estão sendo construídas, novas escolas, estão sendo reformadas. A senhora, infelizmente, deputada, a senhora, nada do Acre presta. Só quando a senhora vai em Curitiba, vai não sei aonde, que vê as maravilhas do Brasil. Mas no Acre, a senhora não consegue enxergar nada. Infelizmente, nós não podemos mudar a sua consciência e ser justos. Nós temos problemas. Eu quero um minuto para concluir. Agora, o governo está trabalhando no Vale do Juruá e a entrevista do senhor Carioca é uma entrevista pessoal. Não é o pensamento do PT e muito menos o pensamento do governador Binho Marques e do vice-governador César Messias.